SESI FRANCA BASQUETEBOL teve 4 jogadores convocados para a seleção brasileira de basquetebol O técnico é o do Flamengo, né? Gustavo de Conte O vice ou auxiliar técnico é o nosso técnico, é Linho E o SESI FRANCA, então, tem 4 jogadores convocados Lucas Dias, Lucas Mariano, Jorginho e Márcio Olha, eu vou te falar uma coisa, hein? Se tirar os 4 da seleção brasileira e deixar eles no SESI FRANCA, na minha opinião E o Brasil jogar com o SESI FRANCA Eu vou te falar, corre o risco de perder para a nossa equipe e a seleção brasileira Porque está voando, meu 4 jogadores da seleção, que demais Parabéns, Linho, parabéns a toda a comissão técnica por esse feito aí Sensacional